1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Minha nossa, desse jeito você vai estourar meus ouvidos De tão mal que você toca Eu vou falar pro papai Papai, eu tô ali no quarto aprendendo o troca-flauta E a Roberta tá me zoando Ué, mas ela tá te zoando por quê, meu filho? Ah, ela disse que eu toco muito mal Que vai estragar o ouvido dela Ah, não liga pra isso não, meu filho Eu acho que você toca muito bem E você vai ser um ótimo músico Você é fera Você acha mesmo, papai? Lógico, na verdade eu acho não Eu tenho certeza Você vai ser um ótimo músico Ah, então deixa eu tocar um pouco de música pra você Não, 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 filho Não, não Olha só Nossa, o pai tá morrendo de dor de cabeça hoje Fala o seguinte Continua tocando lá no quarto Vai, vai O pai escuta daqui Tô ouvindo bom Vai lá, vai Isso Ai, essas crianças, gente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu vou contar de novo Papai, eu tô treinando e a Roberta tá rindo de mim Roberta, vem cá O que foi, pai? Roberta, pelo amor de Deus, minha filha O seu irmão tá aprendendo a tocar flauta e você tá rindo dele? Mentira, pai, eu tava rindo dos vídeos que eu tava vendo no celular É mentira, papai, ela tava rindo de mim Conta a verdade, Roberta Mentira Verdade Mentira Verdade, verdade, verdade Mentira, mentira, mentira Tá, 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 tá Ô, 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 ô Chega Para com isso Vocês parecem criança Mas a gente é criança, papai Você, né Porque eu não sou Ô, 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 gente Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Parem com isso Roberta, deixa eu te falar uma coisa O seu irmão tá aprendendo a tocar flauta Ó, aprendendo Será que você consegue entender isso? Aham Eu entendo, papai Ah, e outra Pra mim, não tem nada mais ridículo Do que você rir De uma pessoa que tá aprendendo alguma coisa Não, eu não concordo com o que você disse E se a pessoa estiver aprendendo a fazer stand-up? Já pro seu quarto Vai pro seu quarto agora Perfeito